Olá, galerinha! Eu sou a Rita Play e hoje eu voltei pra trazer um vídeo de PKXG no clima de Natal. Isso aí, galerinha! A atualização do Natal do PKXG já está chegando. Então, hoje eu vou visitar a casa do Papai Noel. Isso mesmo, já vou lá pedir meu presente pessoalmente. A casa fica numa ilha da experiência, que eu e meu pai construímos no PKXG Builder. Então, sem mais enrolação, vamos lá visitar e conhecer a casa do Papai Noel. E essa casa incrível, gente, fica na experiência do meu pai. É só você pesquisar por paielizaplay000 e vir aqui no parkur casa do Papai Noel. É só clicar em jogar e bora conhecer. E chegando aqui, gente, olha como essa ilha está incrível! Eu simplesmente amei! Tá tão bonitinha! Aqui temos outfits. Mas peraí, esse aqui é meu pai? Olha ele achando que tá todo estiloso, meu Deus! Só eu mesmo, viu? Que vergonha que eu tô passando, hein? Mas eu amo muito ele, gente! Então, vamos continuar conhecendo. Aqui tem o parkur, os outfits. E aqui, gente... Ai, meu Deus! Olha aqui! É uma pista de patinação no gelo! É muito legal! Mas agora a gente não vai conhecer essa parte, porque eu quero, na verdade, conhecer o Papai Noel! Então, aqui tem vários brinquedos pra gente se divertir! Muito legal, né, gente? Dá pra se divertir e dar muita risada! Acho que aqui agora é o canto dos idosos, né? Papai Noel já tá bem velhinho. Agora vamos conhecer. Ai, meu Deus! Tem uma cascata de chocolate! Ai, gente! Que sonho! Eu tô morrendo de vontade! E quando eu vou no shopping, que você vê aquelas cascatas incríveis? E agora? Eita! Entrei no lugar errado! Não é certo agora? Aqui, gente! Ué, mas não tem água? Só tem bolha? Ah, acho que vai ter que encher, né? Olha que legal, gente! Você enche e fica saindo várias bolhas! Dá pra conversar com as amigas! É muito legal! Eu simplesmente amei essa parte! Mas agora, voltando para o objetivo, vamos continuar conhecendo! Mas antes, olha esse carrinho que divertido! Muito legal, né, gente? Tá muito caprichada essa ilha! Agora vamos ver uma ponte e uma cachoeira! E os duendes estão aqui! Vamos passar! E olha como o PKXD tá caprichoso, hein, gente? Eu simplesmente amei! Tem uns biscoitos e mais duendes! Eita, fiquei presa! Mas olha agora! É a casa do Papai Noel! Aqui é a sala dele! Tem a poltrona do Papai Noel! Olha que legal, meu... Gente, eu simplesmente tô amando a casa do Papai Noel! Tem a chaminé, vários brinquedos, o banheiro dele... E tem a cozinha, onde ele faz as suas comidas! E aqui o quarto dele! Ai, meu Deus! Eu tô deitada na cama do Papai Noel! Quem não gosta disso, né, gente? Que sonho! É bem macia! Eu acho que ela deve ser feita de chocolate! Agora, vamos continuar conhecendo! Aqui tem o armário, onde ele deve guardar as roupas dele! O Papai Noel tem um pet? Ai, gente, o que será que é? Vamos agora pro telhado! Aqui tem vários bonequinhos! Ai, meu Deus, gente! O trenó com as renas! Olha que lindo! Gente, vocês sabem o nome delas? Eu não sei, mas eu acho que eu só sei alguns! Olha que legal, gente! Essas renas são muito fofas! Agora, olhando, temos essa parte que o Papai Noel fez para ter festas! Ai, meu Deus! Que divertido! Mas agora, eu vou dançar um pouco e a gente já vai conhecer o parkour do Papai Noel porque eu quero conhecer ele! Então, continuando, vamos logo pro parkour! Vamos pular! Essa parte, gente, eu vou acelerar pra não ficar muito cansativo o vídeo! Mas esse parkour é bem legal e divertido! Então, vamos lá! Cheguei aqui, gente! Agora, vamos pular nesses biscoitos! Pula-pula! Tem até granulado, gente! Esse biscoito parece ser muito bom! Chegando aqui, o Papai Noel! Peraí! Papai Noel é meu pai! Como assim? Ai, meu Deus! Agora, eu vou pedir todos os presentes que eu quiser! Eu quero um Funko Pop, um celular novo! E vocês, galerinha? Gostariam de ganhar o quê de Natal? Comenta aqui pra mim saber! É que eu sou muito curiosa! E o vídeo vai ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Mas não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal! E um Feliz Natal! Tchau, tchau! Tchau!